Hoje vamos dar uma olhada no BRUS24.10, a versão mais recente da distribuição Linux que está agitando as coisas com algumas grandes atualizações. Este não é um lançamento qualquer. O BRUS24.10 vem colocado em a Plasma 6 VLAN como servidor gráfico padrão e muitas novas tecnologias por baixo do capô. Mas nem tudo é um mar de rosas. Há algumas peças faltando sobre as quais falaremos, então vamos dar uma olhada. Vamos começar com as grandes mudanças. O BRUS24.10 é o que eles chamam de versão regular. Isso significa que é um lançamento padrão com o objetivo de trazer novos recursos e tecnologias que prepararão o cenário para atualizações futuras. A estrela desta atualização é definitivamente o KDE Plasma 6. Se você está no mundo Linux, sabe que o KDE é um dos principais ambientes de desktop, e o Plasma 6 traz algumas atualizações importantes. Com o KDE Plasma 6, também estamos recebendo o QT6, que é como a espinha dorsal da tecnologia do KDE. O QT6 abre as portas para todos os tipos de novos recursos e melhorias em atualizações futuras. Esta versão do BRUS foi triada para aproveitar ao máximo essas possibilidades, que você começará a ver sendo implementadas ao longo do tempo. Agora, uma das maiores mudanças aqui é a mudança para o VLAN como um servidor gráfico padrão. Então, o que é o VLAN? O VLAN é o sistema que controla como o Windows e os gráficos são exibidos na sua tela. A maioria dos distopes Linux costumava depender do XORD, o servidor gráfico mais antigo. Mas o VLAN é mais rápido, mais seguro e melhor projetado para hardware moderno. Em versões anteriores, o BRUS manteve o XORD para tornar o KDE estável. Mas com o Plasma 6, o VLAN agora é o padrão. Isso é muito importante porque o VLAN tem sido um pouco controverso. Algumas pessoas o adoram e algumas pessoas o evitam porque não era tão estável no KDE. Mas o BRUS 24.10 traz o VLAN como padrão. E os relatórios são de que o KDE 6 no VLAN está mais estável do que nunca. É claro que nenhuma atualização é perfeita. Com o BRUS 24.10, há algumas coisas que não teremos desta vez. Vamos analisar o que está faltando e porquê. Se você usou o KDE antes, pode estar familiarizado com o LAT-DOT. É um dock popular que dá a sua área de trabalho uma aparência elegante e torna a troca entre aplicativos super suave. O LAT-DOT e seus designs extras não estão disponíveis nesta versão. Por quê? Bem, o KDE 6 é novo e alguns recursos ainda precisam de mais trabalho para se encaixar na nova configuração do QT 6 e o LAT-DOT foi um deles. O provedor de inteligência artificial, esse recurso traria algumas funcionalidades interessantes orientadas por inteligência artificial para o desktop, mas ainda está em desenvolvimento. É algo pelo qual ansiar, mas por enquanto está em pausa. Se você usa o Criptomator para manter seu arquivo na nuvem seguro, essa integração também não está aqui. O Criptomator é muito popular para criptografar armazenamento em nuvem, mas precisa de mais trabalho para ser compatível com o novo KDE. Sim, nem o ícone do menu iniciar foi incluído. O KDE 6 trouxe algumas mudanças de design e o BRS precisa de mais tempo para reintroduzir esse ícone personalizado sem causar outros problemas. Finalmente, o tema global personalizado que estamos acostumados a ver no BRS está inespera, pelo menos por enquanto. Esse é outro recurso de design que retornará assim que for totalmente atualizado para funcionar com o novo KDE e QT 6. Apesar desses recursos ausentes, o BRS 24.10 vem com novas tecnologias. Aqui está uma rápida olhada no que está incluído. KDE Plasma 6.1.5 KDE Framework 6.6.0, uma base que suporta aplicativos e funções do KDE. QT 6.6.2 está em a versão mais recente do QT, que traz mais compatibilidade, estabilidade e possibilidades para novos recursos no KDE. O KERNEL é um núcleo do seu sistema operacional. O BRS 24.10 roda no KERNEL Linux 6.11, que é um dos mais novos, garantindo ótimo suporte de hardware, aumento de desempenho e melhor segurança. Vailan é o servidor gráfico padrão, mas o XORG ainda está disponível. Então, qual é o problema com o KDE 6? O KDE acostumava ter uma certa reputação de ser um pouco bugado em comparação ao gnome ou outros ambientes. Ele parecia ótimo e tinha toneladas de recursos, mas alguns usuários tiveram travamentos ou falhas, especialmente no Vailan. É por isso que o BRS incluiu o WatchDoc anteriormente para ajudar com problemas de estabilidade no KDE, mas com o KDE 6 eles estão dizendo que isso não é mais necessário. O KDE 6 é estável o suficiente por si só. Isso significa que o KDE Plasma 6 finalmente atingiu um nível em que você não precisa de soluções alternativas para ter uma experiência tranquila. Também é uma ótima notícia para aqueles que preferem o KDE, mas não gostaram dos problemas que ele teve no Vailan no passado. Agora você pode aproveitar uma configuração do KDE que é poderosa e estável. Se você ainda prefere o XORG ou Vailan, há uma coisa a ter em mente. O KDE 6 no XORG tem uma aparência um pouco estranha e não é muito polido se você usar o KDE com o XORG em vez do Vailan. O BRS menciona que esse problema deve ser corrigido em futuras atualizações do KDE, mas por enquanto a melhor experiência é no Vailan. O XORG ainda está disponível se você realmente precisar, mas saiba que pode parecer um pouco estranho até que o KDE melhore o suporte ao XORG. No geral, o BRS 24.10 está impulsionando o KDE e faz parte de uma tendência maior no mundo Linux de abraçar o Vailan. Ter um KDE estável no Vailan é uma grande vitória, especialmente para aqueles que querem a mais recente tecnologia Linux sem bugs ou problemas constantes. O novo framework KDE e a configuração QT6 significam que o KDE continuará melhorando e provavelmente verá mais recursos chegando nas versões futuras. Se você é um fã do KDE ou alguém que está esperando por uma experiência mais suave e estável, o BRS 24.10 pode ser a atualização que finalmente lhe dará isso. Não há sem alguns compromissos. Os recursos ausentes são perceptíveis, mas não são decisivos. As melhorias do KDE é 6 mais do que compensam esses contratempos temporários. Então esse é o BRS 24.10 em poucas palavras. Muitas mudanças interessantes, alguns recursos ausentes, mas no geral é um grande passo para os usuários do KDE e do Vailan. Se você está interessado no futuro do KDE e quer ver o que o QT6 pode fazer, vale a pena tentar a esta atualização. É isso por aqui, e como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir e vejo você na próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho